Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que será isso? Isso aqui, nada mais nada menos que uma casinha de cigarro, ué, mas como assim? Uma casinha de cigarro no chão? Exatamente, a mamãe cigarro, 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 mamãe cigarro, colocou de 14 a 17 anos atrás um ovo bem aqui, nessa trilha, a larva ela eclodiu e migrou de 1 a 1 metro e meio de profundidade, lá ela se alimentou de matéria orgânica próximo a raízes das plantas olha, aqui nós já temos uma que já eclodiu, essa aqui ó, posso tirar essa e ainda não eclodiu, não vou mexer nela, aqui dentro nós temos uma larva de cigarro, se vocês olharam essa daqui ela já está oca, porque a cigarra já eclodiu, então essa já é uma cigarra que saiu para cantar, fica no máximo duas semanas e ela vai se acasalar e depois vai morrer, isso é a fase reprodutora desse inseto, que é da ordem dos hemípetras, muito parente aí dos perseveros, antigamente era homópetra, agora são os hemípetras, então isso é uma casinha de cigarro, se você vê ela pelo chão, tem uma outra ali, foi uma cigarra que colocou de 14 a 17 anos atrás, então a maior parte da vida de uma cigarra é larva e apenas os machos vocalizam para tentar atrair a atenção da fêmea, nós temos um vídeo sobre isso aqui no canal, olha o que eu acabei de encontrar, essa aqui, estou mexendo o foco, pronto, isso aqui é o que nós chamamos de exúvia, o processo de metamorfose é o que diz, só que nesse caso é uma larva que se transformou em uma cigarra, a lenda que a cigarra canta até explodir é por causa dessa casca aqui, realmente ela está rachada, só que isso daqui gente, era uma larva que estava no subsolo e agora eclodiu e é essa cigarra que está cantando por aí, vocês conseguem ouvir, muito legal hein, muitos pernilongos também. Fica a dica, não esqueça de curtir, compartilhar e não esqueça de trazer os seus amigos, traga pelo menos um amigo para conhecer o canal Tixman, rapidamente nós vamos crescer e gravar mais vídeos para vocês hein, curta, se inscreva para receber as notificações e não perca as próximas aventuras do seu novo super herói, Tixman. Tchau pessoal. Tchau.